... aos policiais, a vocês, instrutores, que são os verdadeiros heróis anônimos dessa história, porque vocês, além de desenvolver o trabalho de polícia, vocês estão transformando vida, criando o que eu acho que é o segredo que a gente precisa, por um país, que é gerar uma perspectiva nas crianças, um encanto, outro para a juventude, que seduz a elas a ir para outro caminho que não um caminho pequeno. Hoje mesmo nós tivemos aí o exemplo de um jovem, com 16 anos, com 15 passagens pela polícia, fez o que fez, claro que se a gente vai discutir o que aconteceu, a gente vai acabar em polícia, pelas coisas. Mas isso só vai terminar o dia que se abordar as causas do porquê que isso aconteceu. E se nós chegávamos lá, é um discurso, é o mesmo de sempre, né? É as pessoas sem perspectiva, é as pessoas sem um atendimento social, é as pessoas sem uma atividade esportiva, e a pessoa ociosa, ela acaba pendendo para aquilo que está mais fácil e mais perto dela. Então eu acho que o trabalho de vocês é, sem dúvida nenhuma, um trabalho de salvar vidas. O que vocês estão criando nessas pessoas, perspectiva, né? Por exemplo, está aqui no chão, a pessoa ganhou uma, quer ganhar duas, quer ganhar três, e acaba encontrando um caminho para ele, que é o esporte. E esse caminho, principalmente, conduzido por vocês, policiais, que eu sei que tem aí fora uma resistência muito grande, mas além de dar essas perspectivas, essas crianças, eu acredito que elas levam para casa, né, dos seus pais, uma visão de que a polícia é feita de pessoas, né, de que o coração de vocês bate com eles, e isso é que vai gerar a verdadeira paz, verdadeiro entendimento, né? Acho que vocês, usei essa expressão uma vez, vocês são as forças especiais da paz, né? Vocês são o BOP da transformação, vocês são os operadores especiais da pacificação. E eu acho, porque, assim, desde o pequeno, com a idade deles, assim, a gente sempre procura um esporte para fazer, né? Uma hora é futebol, através disso, muda, muda para tudo, até que uma hora acha alguma coisa para fazer na vida esportiva que a gente gosta. A minha foi, 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 pulei para cá e para cá e foi pela corrida. E eu tenho certeza que o BOP está dando isso para vocês. Tem muita gente que, talvez, não siga, mas vai seguir sempre sentindo falta da necessidade de uma atividade física. E, acho que os pequenos aqui são um exemplo, né? Acho que, assim, tudo que vocês conquistaram, acho que é um horizonte muito grande, acho que vocês são uma pedra que tem que ser lapidada, trabalhada, para que lá na frente, não vou dizer 2016, que é muito perto, né? Mas, quem sabe, mais para frente, por que não? Alguém daqui não pode sair daí. Eu só posso agradecer exemplos como desses, é que me fazem ir à frente, né? São exemplos pequenos, são poucas pessoas no universo, são muitas pessoas, mas é um exemplo de que é possível, é um exemplo de que funciona, é um exemplo de que as coisas têm condições de acontecer, mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então, mais uma vez, meus parabéns aos policiais, a vocês. Eu sei que a Polícia Militar, só para vocês saberem, ela tem 86 projetos, e todos esses projetos são tocados por policiais militares. Quer dizer, junto com esse aqui, tem mais 85, né? De música, de outras coisas. Então, eu só posso ficar muito agradecido, acho que essa é uma consequência do processo da classificação, e fico muito feliz em vocês darem a possibilidade do jovem ver outra coisa do que outras que, às vezes, o cercam, que talvez não sejam o melhor para eles. Muito obrigado, obrigado. Parabéns a todos vocês. Vamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado.